Algumas lições que aprendemos com a pandemia. Primeiro, a vida é curta. Segundo, a morte é certa. Terceiro, os empregos são temporários. Quarto, a verdadeira riqueza é ter saúde. Quinto, o amanhã não é garantido. Sexto, tudo acontece rápido demais. Sétimo, precisamos valorizar nossa família. Oitavo, o mundo precisa de mais empatia. Nuno, precisamos ser mais humanos. E décimo, sem Deus não somos nada. A pandemia nos mostrou muita coisa. Precisamos valorizar a vida. Bom dia.